Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal, eu sou Caroline Monteiro, farmacêutica especialista em oncologia e estamos aqui agora numa série de vídeos falando sobre os tratamentos do câncer de mama e aí desde a doença, o primeiro vídeo onde eu expliquei um pouquinho mais sobre as características que o câncer de mama, as diversas doenças que estão dentro desse grande grupo de câncer de mama essas diferenças, tá? Então se você não assistiu o vídeo 1, eu vou deixar o link aqui na descrição pra você assistir esse vídeo primeiro porque vai clarear muita coisa na sua cabeça e aqui agora a gente vai dar continuidade a esse assunto pra falar, entrando um pouquinho mais agora nos tratamentos, então com base lá no tipo do câncer de mama é que agora a gente tem a definição dos tratamentos, ok? E se você não é inscrita aqui mulher, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa as notificações pra você não perder mais nada daqui pra frente Então vamos lá comigo Então o que que acontece? Lá naquele primeiro vídeo eu expliquei, dei as diferenças dos tipos, né? De câncer de mama, dos mais comuns, tá? E falei sobre o exame, que é um exame diagnóstico, que é chamado imuno-estoquímica A imuno-estoquímica, ela vai a fundo mesmo, na célula, então nessa célula cancerígena e vai avaliar, dentre outras coisas que falamos, né? Nesse primeiro vídeo Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre essa característica metabólica, digamos assim, dessa célula Então a gente tem aquelas células que elas se ploriferam rapidamente Então elas estão ali mais, com o metabolismo mais acelerado Então elas se dividem rapidamente, elas consomem muito de tudo, né? De tudo que tá ofertado ali E a gente já tem aquelas células que tem uma característica mais lenta, um crescimento mais lento, ok? E isso a gente verifica no exame, nesse exame da imuno-estoquímica E é uma dessas determinações que você já deve ter visto aí Se não, eu te convido a pegar o seu exame e dar uma olhadinha Que se chama KI-67 Esse KI-67, ele vai ser dado aí, esse número, ele vai ser dado em porcentagem, tá? E quanto maior a porcentagem, isso quer dizer que essas células estão em grande atividade metabólica Ao passo que se essa porcentagem for pequena Elas estão em menos, né? Com atividade mais lenta, ok? Normalmente o, digamos assim, o valor de corte tá ali em torno de 30% Acima de 30% eu tenho um crescimento acelerado dessas células Então isso me mostra, né? Que elas estão aceleradas E abaixo de 30% me mostra que elas estão mais lentas Só que pode acontecer desse exame da limítrofe Ou mesmo algumas outras características que o seu médico, né? O oncologista, ele vai avaliar o todo pra poder direcionar agora o tratamento Então ele vai levar em consideração também o tamanho desse tumor Então se esse tumor, por exemplo, estava acima de 2 cm, né? Se estava invadindo alguma área regional ali já Se tinha invasão de linfonodos, né? Linfonodos axilares Então tudo isso é levado em consideração também pra traçar aí o plano terapêutico, né? Que o plano terapêutico nada mais é do que as fases do tratamento em que você vai precisar passar Com base no seu diagnóstico E aqui eu já quero frisar novamente que é muito específico, né? As características do tumor, o tamanho, como é que ele está ali se apresentando Então por mais que você tenha conhecidas, amigas, pessoas até da sua família Talvez muito próximas que também trataram câncer de mama Essas características, elas são diferentes A forma como você, como esse diagnóstico tem se apresentado agora em você, como foi nelas Então daqui eu já quero tirar esse ponto de alerta pra você que é Não se compare Não compare o que você está fazendo, o seu diagnóstico Com o diagnóstico, o tratamento de outras mulheres que você conhece Que podem estar aí também na sua realidade, né? Porque realmente é muito minucioso, tá? Essas características todas E obviamente também o tratamento, ele vai ser traçado O médico ele leva em consideração também Em quem é a pessoa, quem é essa mulher Então será que é uma mulher jovem? É uma mulher com mais idade? É uma mulher que ainda quer engravidar, né? Que ela quer ser mãe Então tudo isso vai ser levado em consideração pra tratar aí Pra traçar o seu plano terapêutico Assim como também outras possíveis doenças de base Então outras comorbidades que porventura você tenha Então se é uma mulher que tem Que é hipertensa, diabética, deslipidêmica Né? Se tem outra condição de saúde que precisa ser levada em conta Porque o tratamento, né? A gente sabe que pode ocasionar vários efeitos colaterais Então pra segurança da pessoa Obviamente o médico vai ter que analisar tudo isso Por isso que eu digo que é muito particular E muito pessoal Aí o seu diagnóstico As fases que você vai passar, tá? Então fica aqui comigo até o final Porque isso vai clarear muito aí pra você Então voltando a nossa questão do KI-67 Ele vai dar esse direcionamento, tá? Agora como eu falei Pode ser que ele fique limítrofe E aí isso gera dúvida Também com relação a essas outras coisas que eu falei Que não fique muito claro pro oncologista Qual o caminho a seguir Se essa paciente se beneficiaria De uma quimioterapia ou não, tá? E daí pode ser que seja recomendado Um exame chamado Oncotype Onde nesse exame vai verificar, né? Digamos assim As chances da questão da própria doença Então se você seria uma candidata Que se beneficiaria da quimioterapia Por questões de risco calculado Pra essa doença voltar Então mais ou menos com relação a isso Ou se não Se no seu risco calculado ali é baixo E você não se beneficiaria dessa quimioterapia Então com esse resultado O médico ele tem mais firmeza Mais certeza do caminho que vai seguir É pra todo mundo esse exame, Carol? Todo mundo tem que fazer? Não Porque volto a dizer Essas características básicas anteriores Elas podem estar bem claras Pro oncologista Pra traçar o seu plano terapêutico, tá? Isso ele pode indicar um exame desse Quando isso não tá muito claro, ok? Então e daí as questões De como vai ser esse pedido desse exame Quem vai postear isso Isso deve ser conduzido aí E orientado pelo seu médico Então você pode conversar com ele Pra saber mais a respeito, tá? E temos outros testes também Como testes genéticos Que podem ser solicitados A depender do seu histórico Então quando a gente tem aí Um forte histórico familiar Como por exemplo Câncer de mama masculino na família Câncer de ovário, né? Várias mulheres muito próximas da família Tipo irmãs, tias, avó, mãe Com câncer de mama Com histórico de câncer de mama Então pode ser que sim O seu médico encaminhe pro geneticista Pra fazer essa busca De possíveis mutações, tá? Então se você quiser saber Um pouquinho mais sobre isso Deixa aqui nos comentários Pra gente fazer um vídeo aí Só falando um pouco mais Sobre a questão das mutações E até porque Hoje em dia nós temos tratamentos específicos Pra determinadas mutações, tá? Então volto a repetir Esse exame também, Carol Das mutações Pra definição do tratamento É pra qualquer mulher? Não Também ele não é mandatório Pra você começar o seu tratamento A gente começa o tratamento Já tendo em mãos que É câncer É câncer de mama O tipo do câncer de mama E isso aqui Com isso que estamos discutindo Se tem receptor de hormônio positivo HER2 positivo Ou se é um triplo negativo Isso eu falei no primeiro vídeo Dessa série E também o KI-67 Se está alto Se está baixo Isso já direciona O início do tratamento Tá? Como eu falei Esses outros A depender das características Que você tenha Familiar Enfim Pode conduzir mais pra frente Um teste genético E que mais pra frente Vai ter outras coisas A agregar no seu tratamento Como talvez a indicação De uma mastectomia radical bilateral Então tirar as duas mamas A retirada dos ovários Mas volto a dizer Isso não é pra todas as mulheres Isso não é no início do tratamento Então eu sei que é uma coisa Que também normalmente ocasiona Muita ansiedade Porque vocês escutam falar sobre Vem matérias, notícias E aí fica pensando Nossa, mas eu não deveria Fazer esse teste genético? E será se o tratamento Tá correto? E como é que vai ser? Mas não A condução é essa Então você faz ali Você teve o diagnóstico Que provavelmente foi ali A partir de sentir Alguma coisa Que não estava bem Você foi buscar Pra fazer um exame Ou mesmo Nos seus exames de rotina Foi detectado Foi feita uma punção Veio essa amostra E ali com base nessa amostra O tratamento Ele já pode ser iniciado Tá? E aí que a gente entra agora Pode ser que se inicie Por uma cirurgia Pode ser que não Tá? Isso vai depender Das características Da doença Volto a dizer Se esse tumor Por exemplo Ele está com crescimento Muito acelerado Com aquele KI-67 Que eu comentei aqui Muito elevado O seu médico Provavelmente Ele vai sugerir Pra começar rápido A quimioterapia Por quê? Porque a quimioterapia Iniciando rapidamente Ela vai conter Essas células Vai conter a doença Né? E também Ela vai servir Pra redução Do tumor Principalmente Quando a gente tem Tumores grandes Tumores maiores Do que 2 centímetros Então a gente vai ter Uma redução do tumor A gente vai conter Esse tumor E pra mais pra frente Né? Pra mais tarde Você ser encaminhada Pra uma cirurgia Uma cirurgia Provavelmente Conservadora Onde só vai tirar O quadrante Então assim Hoje em dia As cirurgias Cada vez mais Né? Têm sido realmente Conservadoras Então o médico Tenta ao máximo Preservar Ali aquela mama Né? Daquela mulher Pra garantir mesmo A qualidade de vida O pós cirúrgico Enfim Né? Tudo isso É determinado Então pode sim Ser que você Comece pela quimioterapia E esse também É um outro ponto De grande ansiedade Porque as pessoas Pensam Que assim Detectou um tumor Eu quero rapidamente Tirar Carol Eu ouço isso Das minhas pacientes Carol Mas não era pra eu Ir logo pra cirurgia Eu quero ir pra cirurgia Tem que tirar Arranca Leva tudo fora Calma mulher Respira Calma Porque não é assim Isso Essa ordem Inclusive Dos tratamentos Tem protocolos Hoje Estudos Que vem sendo Feitos E acompanhados Há anos Com relação a isso Então se é melhor A cirurgia antes Se é melhor depois As características Da doença Pra ter Uma cirurgia antes Uma cirurgia depois Enfim Então tudo isso Já é Pré-determinado Em protocolos De tratamento Ok Então como eu falei Se esse K67 está muito elevado Essas células estão mostrando Muita atividade Tumor muito grande Provavelmente Essa mulher vai ser Logo indicada Pra quimio Porque a gente vai Reduzir esse tumor Vai reduzir E tem mulheres Que inclusive A gente Na quimioterapia Reduz Tanto o tumor Que ele some Ele fica indetectável Você não palpa mais No exame de imagem Não aparece mais E é aí Que muitas vezes Os médicos Antes da quimioterapia Da quimioterapia Que a gente chama Neoadjuvante Ou seja Antes da cirurgia O médico pode pedir A colocação De um clipe Ou de clipes Pra marcar A região do tumor Então O médico Ele vai Ele pode solicitar Que seja colocado Clipes Então É introduzido Com agulha Clipes Para marcar A região do tumor E pra que isso Carol? Pra que no momento Que você vai fazer A quimioterapia Vai finalizar Lá A quantidade de ciclos Pré-determinadas Você vai pra cirurgia E tem mulher Que quando chega Na cirurgia Que o cirurgião Ele abre Só encontra lá Os clips Então ele sabe Que aquela região Toda marcadinha De clipes Era a região Que tinha o tumor Que agora não tem mais Às vezes as células Estão ali já Necrosadas Inclusive Então ele vai Fazer toda a retirada Do quadrante Com margens livres Isso é importante E aí você vai Pra uma nova análise Então Normalmente As mulheres Têm o que? Duas análises Desse Imuno Da imuno Estoquímica E do patológico Também Né? Tanto do macro Como do micro Então quando você Tem uma biópsia Né? E já tem ali Um diagnóstico E depois Quando vai pra cirurgia Que é retirada O que? Toda a peça Então nessa cirurgia Que ele vai fazer Toda a retirada Dali daquela região E vai encaminhar Também pra análise Pra verificar mesmo Aquele Aquele veredito final Quais as características Realmente do que estava ali Enfim Tudo foi retirado Então quando você Então quando você Vê lá no seu exame Com margens livres Com bordas livres Isso quer dizer o que? Livre de doença As células ali ao redor Estão boas Estão sadias Então quer dizer Que todo o tumor Que estava ali Ele foi retirado Né? Então não ficou Mais nada ali Naquela região Então Acalmem o coração Né? Se você teve aí O direcionamento Pra uma quimioterapia Neoadjuvante É pra preservar A sua saúde Pra conter logo Essa doença E pra que depois Você possa fazer Inclusive Uma cirurgia conservadora Né? Volto a repetir Isso tudo vai ser analisado Com base nos seus exames Enfim Né? Tudo isso que discutimos Até aqui Ok? Agora Se esse tumor Tá pequenininho Cai meia sete baixo O médico já pode Se indicar Que você vá Pra cirurgia Então normalmente Até quem faz Né? Quem precede Aí que faz Esse diagnóstico É um mastologista Então o mastologista Sim Que te avaliou Te acompanhou Que deu o diagnóstico Ele pode sugerir Olha Por essas características Aqui Vamos direto Pra cirurgia E aí você já vai Pra cirurgia Já tira o que tem Que tirar dali Vai embora Pronto Acabou a doença Carol? Acabou Agora A gente tem outros Passos a seguir E é isso que vamos Discutir aqui Ao longo dessa série Que são os tratamentos E por que do tratamento? Né? Se você pensar Que Poxa Mas eu fiz a cirurgia Retirou tudo Retirou a mama toda Né? O médico disse Que a cirurgia Foi um sucesso Tirou todo o tumor Sim Mas não podemos Deixar Né? De falar Que existe o que Isso com base Em estudos Também Que nós temos Hoje em dia Que é O risco Dessa doença Voltar E é por isso Que os tratamentos Pós cirurgia Eles podem ser indicados Então pode ser Que essa mulher Sim Tenha indicação De fazer Uma quimioterapia Depois da cirurgia Ai Carol Mas não tem doença Mais? O médico Diz que tirou tudo Que eu tô livre Sim Mas volto a repetir A necessidade Dos tratamentos Pra evitar Que essa doença Volte Tá? Então pode sim Que pode ser Que sim Você necessite Fazer uma quimioterapia Uma radioterapia Né? E principalmente Aí nessa Essa cirurgia Ela foi conservadora Quer dizer Tirou ali Um pedaço Um quadrante Né? O resto Da mama Ficou Então Agora Vem a radioterapia Como um tratamento Local Pra poder Garantir Que se alguma Célulazinha Escapuliu ali Ela não vai ficar viva Então a radioterapia Vem então Esses outros passos Vão ser conduzidos Volto a repetir A depender Da característica Do que foi visto O que? Na biópsia Na peça Que foi retirada Né? Então No seu diagnóstico Ok? E daí A condução Desses tratamentos Agora Por quê? Porque eles são Importantes Né? A radioterapia O bloqueio hormonal Pra quem que é Quem que vai fazer Os possíveis efeitos colaterais E como Né? Que você vai Aí Levar Essas outras fases Da melhor forma possível Né? Pra garantir aí A restauração Restabelecimento Da sua saúde Isso Será Será justamente Os próximos capítulos Aqui dessa série De vídeos Que eu estou gravando Então Se você chegou Nesse vídeo Até aqui Já aproveita Deixe seu curtir Deixe seu like Compartilha também Se você conhece Mulheres Que estão passando Por isso Que tiveram Um diagnóstico De câncer De mama Que estão Inclusive Cheias de dúvidas Né? Porque às vezes No momento Do consultório É muita Ansiedade Até as coisas Fogem da cabeça As minhas pacientes Falam Isso Carol Eu chego no consultório Médico Parece que eu esqueço tudo Eu tinha um monte De coisa pra perguntar Chega lá Não pergunto nada Ou mesmo O médico Não me fala nada Só olha os exames Ali E vai Conduz E vai pro tratamento Enfim Né? Então Agora é a hora De você realmente Sentar Entender um pouquinho Mais sobre isso Até pra Levar a sua jornada Todas as fases Que você precisar passar Da melhor maneira possível E eu estou aqui Pra te ajudar Então não perde essa série Já se inscreve Ativa as notificações E eu te vejo No próximo vídeo